Noivo de Larissa Manoela, André Luiz Frambás, surpreendeu a atriz com uma declaração. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma sequência de fotos curtindo a praia ao lado da empresária. No álbum, o casal posou agarradinho, com direito a beijo e tudo mais. Se precisar eu posso renascer mil vezes. Pra te ver amor. Amor da minha vida. Amor das minhas vidas, meu amor. Escreveu na legenda da publicação, citando a canção Amor das minhas vidas, de Gabriel Elias e Maneva. Nos comentários, Larissa mencionou a música Velha Infância dos Tribalistas. Meu melhor amigo é o meu amor. Os seguidores não deixaram de se derreter pelos pombinhos. É errado ser apaixonada neles. Perguntou uma fã do casal. Só amo esse casal, afirmou outra. Que amor. Acrescentou outra fã. Vocês são lindos demais, destacou mais uma seguidora. André e Larissa assumiram o romance em julho de 2022. Eles já tinham sido apontados como namorados no ano anterior. Desde que tornaram público o relacionamento, o casal não se desgrudou mais. Em dezembro, os dois anunciaram o noivado durante uma viagem.